Oi gente, no vídeo de hoje eu converso com ele que é empreendedor, ele é professor, mentor, Edgar Miguel. Edgar, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. É um prazer com você aqui nesse papo. E o tema é carência afetiva, é um tema que eu acho muito interessante a gente discutir. E pra começar, Edgar, todo mundo sofre da carência afetiva? Acho que sim, viu? Acho que pouquíssimos de nós não sofremos de carência afetiva de alguma forma. Até porque é uma questão que muitos de nós nem percebemos que temos, né? Às vezes a gente, muitos nem sabem que é um problema. E eu acho que a carência afetiva acaba sendo a causa de quase todas as dores íntimas, psicológicas que a gente tem. Se você me citar dez questões onde nós temos um comportamento complexo, que gera dores pra nós e pra outras pessoas, eu possivelmente vou pensar em nove, oito, que tem como causa profunda a carência afetiva. Acredito fortíssimo. A carência afetiva a gente acaba depositando no outro, algo que a gente procura, Edgar? Pra mim, a carência afetiva é um vazio. Veja, todos nós temos esse vazio. É esse vazio que nos faz buscar tudo o que a gente busca. O homem foi ao Everest, foi ao fundo do oceano, foi à Lua e vai à Marte em busca de alguma coisa. Porque, pra tudo, você sabe, existe a boa razão e a razão verdadeira, né? Então, podemos dizer que nós vamos à Marte pra desenvolver a ciência, é uma boa razão. Sim. Mas qual é a razão verdadeira? E eu acho que a razão verdadeira da maioria das nossas buscas é tentar preencher esse vazio, alcançar uma satisfação que a gente não tem. Então, preencher o vazio. Mas a gente não pensa que vazio é esse. A gente não chama de vazio. Então, a gente acaba sendo conduzido por essa carência, por essa falta de algo, sem saber que isso está acontecendo. A gente está procurando, procurando uma coisa que a gente não sabe. A gente procura alguma coisa e quando a gente obtém, a gente descobre que o vazio continua do mesmo tamanho. Aí a gente deposita em outra coisa. Aí a gente vai pro próximo. Então, assim, eu acho isso terrível, porque eu não consigo acreditar, pra mim é inconcebível pensar que nós somos criados pra sermos eternamente insatisfeitos. E sofrendo o tempo inteiro. Sofrendo, porque a insatisfação tem a ver com o sofrimento, com a dor. Então, assim, que sentido existe de haver uma pessoa, um grupo de pessoas, a humanidade, que nunca ficará satisfeita? Não tem sentido. Não consigo ver sentido. Então, assim, eu penso que se nós começarmos a refletir sobre este vazio e conseguir identificar o que é que eu preencheria, nós vamos ser muito mais assertivos. Ah, então se eu conseguir isso, eu diminuo o vazio? Poxa! Então, vamos ali, né? E também tem a ver com o ego, né, Edgar? Porque o ego a gente fica alimentando, alimentando. Parece que ele gosta disso, né? De satisfazer esse ego o tempo inteiro. E a gente também sofre, também é uma carência. Sim. Eu acho que, por conta da gente não conseguir identificar bem esse vazio, o ego acaba sendo um instrumento da tentativa de satisfazer, de preencher o vazio. E aí, a gente briga pelo poder, a gente é egoísta, a gente, bem, faz uma série de ações, que a gente chama muito de que o protagonista seja o ego, mas sempre em busca de preencher o vazio. Então, o ego que está muito aflorado em quase todos nós, mais uma vez, tem como causa, no meu entendimento, esse vazio que nos angustia profundamente. E que, muitas vezes, a gente nem percebe, porque parece que a gente sempre foi assim. É verdade. É muito triste, eu acho. E esse vazio, também, eu acredito, gostaria também de saber a sua opinião, Edgar, com relação aos relacionamentos. A gente vê, hoje, os relacionamentos durando muito pouco. Muita gente depositando na outra pessoa o que ela quer. E aí, qualquer coisinha, não quero mais, penso no, vai para a próxima, não me interessa. Aí, entra as redes sociais também, que tem ali uma auto-exposição. Sim. A carência também está... Totalmente. Principalmente. Até porque, a gente não pode esquecer que a gente está falando de carência afetiva. Não é? Então, a questão do sentimento é brutal aí. Então, olha só. Nós buscamos relacionamentos, de forma geral, eu estou generalizando, para ficar mais fácil, para que o outro resolva a nossa carência afetiva. No fundo, esta é a verdadeira razão. É isso que a gente busca. É como se a gente tivesse um relacionamento e falasse assim, olha, agora se vira, me faça feliz. Vou ficar aqui esperando. Deposita 100% no outro. 100%. Então, a gente cria um conjunto de expectativas, todas injustas. Todas injustas. A gente, quando se apaixona, a gente já idealiza a pessoa. E depois que a gente fica uns dois anos com ela, a gente tromba com ela de verdade. De verdade, né? Cai a paixão e a gente vê quem é você mesmo, não é? E aí, o conjunto de expectativas desmorona e a gente sofre. Mas é muito interessante a expectativa que a gente cria, que a pessoa que é objeto da expectativa, ela não sabe de nada sobre essa expectativa. É. Você não falou para ela e ela também não é obrigada a saber. Não é. Claro que não. Ela não tem bola de cristal. Ela nem entende. Nada. Agora, olha só o problema que a gente tem. Os dois, na careça, a mesma coisa. Um está com expectativa sobre o outro, por conta da tentativa de preencher esse vazio. E esperando que o outro faça-o feliz. Eu insisto, não vai acontecer. O outro não vai te fazer feliz. Por quê? Porque ele não sabe. Ele nem sabe se fazer feliz, quiçá, o outro. Ele nem se entende, nem se conhece. Como é que ele entenderá o outro? Como é que ele perceberá o que vai resolver a questão do outro? Essa conta não fecha dessa forma. Agora, se olhar para mim, se eu procurar me conhecer, como Sócrates disse há 2.500 anos, se eu identificar a minha carência e perceber o quanto ela me comanda, comanda, comanda em mim, eu vou conseguir descobrir como eu vou minimizá-la, eu vou conseguir certamente diminuir esse vazio importante dessa carência e eu vou começar a perceber que isso está acontecendo exatamente a mesma coisa com o outro, com o meu parceiro, com a minha parceira. E aí a relação muda completamente. Até porque as expectativas caem. E os ciclos, eles se repetem, né, Edgar? Nossa. O tempo inteiro. Eu falo, nossa, mas de novo esse relacionamento, os mesmos erros. Sim. Porque os ciclos... Por quê? Porque as expectativas são as mesmas. E porque não tem jeito de eu conseguir coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Então, não tem muito jeito. Então, os nossos relacionamentos têm nos causado muita dor, muita angústia. Porque, assim, mesmo que hoje a gente troque de parceiro ou de parceira com essa facilidade que a gente vê, não quer dizer que ninguém esteja sem sofrer. Que a gente troca de parceiro ou de parceira passando por essas situações sem nenhum tipo de lágrima. Não acredito. Cada não realização representa, muitas vezes, para nós, mais um fracasso. E como a gente não se observa, como a gente não entende por que a gente sente o que a gente está sentindo, a gente sofre sem aprender o que a situação nos traz. Então, para a gente tentar começar a resolver isso, a gente tem que se olhar, Edgar. Obrigatoriamente. Não há escapatória. Não há escapatória. Eu torço para a gente entrar numa crise muito profunda logo, sabe? Todo mundo. Todo mundo. Por quê? O fundo do poço é muito interessante. O fundo do poço nos permite subir. Nos permite subir. Porque não há mais lugar para descer. Então, assim, aquela crise muito forte é muito interessante. Aquela angústia que, puxa, o que eu faço? Por que nada dá certo? É o grande momento onde você tem a chance de olhar para si. Então, assim, as crises são muito úteis. Mas a gente precisa aproveitar. Sim. E a gente evolui com a dor também, né, Edgar? Se a gente souber aproveitá-la, sim. Muita gente se revolta com ela. É claro que se no primeiro momento a gente se revoltar e esse momento passar, ótimo. Mas a dor que significa que... O que é a dor no corpo humano? A dor na perna significa que tem um problema ali. Então, cuide. E a dor íntima é a mesma coisa. É a indicação de que algo não está bem e que nós, isso é muito importante, nós, não o outro, precisa fazer alguma coisa. Isso é fundamental. Se você não fizer por você, o outro não tem obrigação nenhuma de fazer. Nem se ele tentar. Né. O outro, e aí eu aproveito para falar por que existe o outro, né? O companheiro, a companheira, o cônjuge, enfim. O outro existe para nos apoiar. O outro existe para a gente perceber que não está sozinho, porque não estamos. O outro existe para que ele mostre o que a gente está fazendo, para que ele aponte. O outro é sempre o espelho, né? Então, o outro é muito importante, mas ele não é e nunca será o meu salvador. Então, pare de cobrar a outra pessoa. Se cobre, né? Sim, sim. E olha, quando o outro aponta aonde não está bem em nós, dói, sem dúvida. Mas, no fundo, a gente deveria agradecer. Porque ele está apontando algo que nós não estamos vendo. Sim. Ele está nos ajudando muito, no final das contas. Agora, sabe uma coisa que eu quase não vejo, Camila? É nós estarmos realmente interessados em melhorar. A gente está interessado em cobrar. Sim. Em cobrar e fugir. Então, é uma pena. Mas, assim, está tudo à nossa disposição. Nós podemos e nós precisamos pegar as rédeas da nossa vida na mão e deixarmos de falar que nós somos seres racionais. Nós não somos seres racionais. Nós somos seres emocionais, comandados pelas nossas emoções e usando a nossa razão apenas para justificá-las. Nada mais que isso. Então, se a gente falar assim, sim, eu tenho um vazio. Eu estou carente. Eu não sou. Eu estou. O que eu vou fazer sobre isso? O que eu vou fazer? Autoconhecimento. Sempre. Edgar, obrigada. Espero que você também tenha gostado do vídeo. Comenta aqui o que você achou. Eu continuo com o Edgar. Porque na semana que vem a gente vai conversar sobre um problema, acredito que todo mundo tem, que é o medo do fracasso. Muito obrigada. Um beijo. E até semana que vem. E até semana que vem.